Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva Diretamente aqui no Youtube São José dos Campos E no elevador temos uma Filder, ano 2004 né 2000, ô caramba, não é 2008, é 2008, é 2008 Automática, carro incrível, 1.8, 16, há poucos dias esteve no canal também O proprietário fez uma manutenção para tirar as falhas do motor porque ele queria vender o carro Que achava o carro pesado, achava o carro muito ruim de andar E agora ele decidiu, Michael, o carro ficou show, gostei Vamos montar um áudio para vocês que ele mandou aí E é isso agora, vamos fazer o resto E agora eu quero deixar o carro zero, que minha esposa anda no carro, meus filhos andam no carro É o meu bem mais precioso Então, já que o meu bem mais precioso anda aqui dentro Vamos deixar esse carro zero E missão dada é missão cumprida Vamos deixar esse carro zerado A gente já veio olhando aqui, ó Ó, pinça batendo Tá? Ele achava que tinha rolamentos traseiros roncando e não tem O rolamento tão bom A gente só vai escovar esse aqui para um perfeito assentamento de roda O problema dele aqui, ó, de barulho de rolamento Não, esse aqui é o pneu dianteiro Pera aí, esse pneu tá bom É o traseiro, cara O pneu traseiro tá quadrado, ó Não sei se vocês vão ver aí no vídeo, né Tá quadrado E tá tão quadrado, ó Que chega uma parte que ele tá gasta, errada, ó Olha só Tá muito quadrado esse pneu Tem até uns preguinhos nele aí Então esses aqui vão pro lixo Os outros, traseiro do outro lado, mesma coisa, ó O pneu é quadrado Mas, Maicon, por que que um pneu fica quadrado desse jeito na traseira? Normalmente a traseira é a parte mais leve do carro, né? Motor dianteiro, ó Tudo fica na dianteira Então, se o amortecedor estiver com baixa ação ou nenhuma ação Lembre que pra ele não ter ação Não quer dizer que eles tenham que estar vazando, né? A roda trabalha de uma maneira tão frenética aqui Que o pneu deforma Tá? Isso diz que o pneu está deslocado E pneu deslocado dá o barulho de rolamento Então Eu vou desmontar amortecedores pra testar E a gente vai saber se é amortecedor ou não Mas a pinça, ó Batendo pra caramba Aqui na frente a gente vai fazer o básico Vamos trocar o óleo do câmbio Óleo do motor Filtro de óleo Vamos trocar fluido de freio Líquido de arrefecimento Óleo de direção hidráulica E alguns pormenores Filtro de combustível que a gente não fez outra vez Vamos trocar uma coifa do lado de lá Vamos também trocar um retentor do câmbio do lado de cá E... Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar Ah, e o que mais tiver a gente vai mostrando na sequência Bora lá turma Chegando peças aqui pra nossa fielder Chegando fluido de freio Coifa do câmbio O silicone vai precisar Filtro de óleo Filtro de combustível Aditivo de radiador Óleo de direção hidráulica Óleo do motor E todos esses carinhas aqui vão pro câmbio É isso aí, ó Valvolina e Dexon 6 É compatível com o câmbio dos Toyotas, tá? Não fiquem nervosos A diferença é que esse aqui é metade do preço do original E funciona tão bem quanto... Tá turma, então olha aqui por baixo Nós vamos olhar aqui por baixo Carteiro do câmbio Carteiro do câmbio não vaza Beleza, show de bola Aquela coifa ali a gente vai substituir Aquela tá rasgadinha na borda Aqui nós temos um vazamento que a gente vai trocar um retentor aqui, ó Vai trocar esse retentor Aqui eu quero ver se esse vazamento aqui Que eu não tinha visto antes Ele é da antiga tampa... A junta tampa de óleo que a gente trocou no outro vídeo aí Ou se é da bomba da direção hidráulica Mas é óleo de motor Eu acho que é da antiga junta tampa de válvula Que esse vazamento vem desde lá de cima, né? Agora eu vou lavar tudo isso aqui E depois a gente vai observar Eu já botei o produto flush de motor nesse carro Ele já trabalhou, tá? E agora a gente vai esgotar o óleo E ver como é que ele vai sair aqui E depois a gente vai pegar o óleo do câmbio Eu vou esgotar em outro recipiente Que eu quero ver exatamente quanto que vai sair Pra depois recolocar, fazer um enxague Depois tirar o carro, trocar o filtro, tudo certinho Tá chegando mais peças aí Assim que vai chegando eu vou mostrando E agora vamos começar a desmontar, né? Na sequência também vai chegar os amortecedores traseiros Comprei um parzinho de Cofap Turbo Gas pra colocar aqui E aqui nas pinças eu tenho os borrachinhas que vai aqui dentro Eu vou substituir aqui pro proprietário também Isso aí eu não vou nem cobrar dele É... no mais, eu acho que é isso aí Vamos lá, vamos lá turma Tirando o óleo, ó Eita! Olha aí que óleo sujo Feio e desgraçado que tava o negócio Olha aí, cara Até que não tô saindo tanta burra assim Como eu pensava, né? É, o óleozinho tá... Tá cheio Vamos ver uma coisinha aqui Uhum Óleo de motor Bem sujo Vamos pegar, vamos ver aqui Olha aí Vamos treinar isso aí Aí vamos arrancar esse cárter que tá vazando também Pra poder fazer a limpeza por baixo E quando eu voltar a gente vai tá sem esse cárter e sem esse cárter Agora com o cárter removido a gente pode começar a ver como é que ficou, ó O flush tirou bastante coisa, principalmente onde bate o óleo, as bielas ficaram bem limpas Dá pra ver Mas não tirou tudo Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma limpeza manual, né? E depois da limpeza eu vou chamar vocês aqui e vou mostrar como é que ficou A limpeza do cárter já foi concluída com sucesso A gente pode ver aí como ficou Deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz aqui assim, ó Pronto, agora sim Agora dá pra ver, ó Bloco do motor impecavelmente limpo por dentro A gente consegue ver os detalhes aí, né? Claro que tem um cantinho, outro A gente não consegue chegar, não consegue daquele talento como deveria Infelizmente Mas cara, tá limpo Tá bem limpo, ó o pescador ali, ó Tá limpo também Show de bola É isso aí Agora vamos lavar o cárter e colar o cárter aí de volta, né? A gente segue pra próxima manutenção Agora que a gente já removeu aqui a tampa do cárter, né? Eu drenei o óleo Esse aqui é o filtro, ó Tudo isso aqui é o filtro A gente vai trocar A gente vai limpar esse corpo de válvula aqui Mas Antes eu quero mostrar pra vocês o óleo Que saiu Nele, ó Um óleo extremamente preto, ó Queimado, sujo Depois eu vou mostrar a cor desse óleo aqui Que vai entrar aqui, ó É um óleo vermelhinho Bonito, bacana, né? Deixa eu pegar a lanterna aqui, ó Que eu fiz um macaquinha Eu deixei cair a tampa do cárter no chão, ó Sujeito de óleo Agora aqui, ó Olha aqui Deixa eu segurar assim Assim, melhor Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é limalhas, ó Esse aqui é um imã Que tem aqui, tá? Onde segura as limalhas do câmbio, ó Esse aqui é normal Esse imã aqui a gente remove ele daqui, ó E faz uma limpeza Olha que coisinha Vamos agar nessa outra bacia A gente tem um combustível aqui, ó A gente vai lavar esse imã aqui Olha aí Olha que coisinha linda, ó Então Agora eu vou limpar esse câmbio O corpo de válvula todo Vou trocar aquele filtro, né? E De boas Vamos Botar o cárter de volta limpinho E depois Simplesmente Remontar Botar Os 4 litros de óleo Que saiu ali Ali saiu 4 litros Na verdade Sai só 3 ali, né? Vamos remontar aquilo ali Botar 3 litros Que eu vou botar 3 Fazer o carro funcionar Fazer todas as marchas Por 10 segundos Cada uma parando E depois A gente drena o óleo de novo Bota outros 3 litros Faz o carro funcionar Todas as marchas 10 segundos Cada marcha Drena o óleo de novo Bota outros 3 litros Tá pronto Beleza? Deixa eu limpar minha mão aqui Agora eu preciso Voltar pro serviço Tá aí, turma Corpo de válvula Bacana A gente conseguiu lavar bem ali, ó Ficou bem cristalino Sempre vai correr Um óleozinho lá de cima, né? Isso é normal Tem muito óleo Por dentro das galerias ainda Isso leva um tempão Até escorrer tudo Não dá nada Aqui em cima da mesa, ó O cárter já O cárter já limpo Aquele imã Que eu falei pra vocês, ó Ele fica aqui, ó Tá vendo? Tem uma Uma setinha aqui Um risquinho, ó Você cola ele aqui Aqui, ó Filtro Beleza? Agora a gente vai parafusar o filtro lá Já remonta o cárter aqui Aperta os parafusos todos Daí a gente vai descer o cara Não, não vai descer ele ainda Vamos trocar filtro de combustível lá atrás Aí sim a gente vai descer ele Vamos botar óleo no motor Vamos botar óleo no câmbio Fazer funcionar E Depois vamos drenar esse óleo de novo E fazer todo aquele processo Que eu já expliquei pra vocês Ó Turma Filtro de combustível É aqui embaixo, ó Roda traseira lá do esquerdo, ó Vai ter as travinhas tudo aqui Não tem como errar a posição Ele é encaixadinho ali, ó Tem essa pecinha ali Onde vai encaixar ele ali, ó E depois Você vai vir com essa tampa aqui Vai ter dois parafusinhos 10mm E ele vai encaixar assim aqui, ó Tá? Agora deixa eu tirar aqui ele de novo Agora eu vou botar os parafusinhos aqui Parafusar tudo E de boa O filtro está trocado Fala turma Agora aqui, ó Já sábado de manhã Já outro dia Vamos continuar os trabalhos Tá vendo esse Torneirinho aqui, ó Aqui a gente vai drenar a água Do radiador E aqui atrás No bloco Lá em cima, lá, ó Não sei se vocês conseguem ver lá Bem aí Tem uma torneirinha ali De metal, ó Vamos ver aqui Deixa eu pegar uma referência Para vocês verem ali, ó Ali, ó Bem no meio do vídeo Tem uma torneirinha de metal, tá? Ó Esse óleo que está aí na volta Era do vazamento da tampa de válvula Que a gente não conseguiu lavar o bloco, né? Aí fica meio úmido mesmo Mas Isso aí já logo, logo A gente vai bater um combustível aqui E vai limpar isso aí A gente vai drenar Naquela torneirinha ali Que a gente vai drenar Todo o fluido que tiver dentro do bloco do motor Então eu vou tirar tudo Vou soltar essa água toda velha aqui E a gente vai fazer aquele talento bacana aí No arrefecimento Começa a descer aqui, ó A gente abre a torneirinha Já desce O fluido que está dentro do radiador, né? Eu vou baixar esse carro aqui Para não ficar molhando toda a oficina Beleza Agora a gente vai tirar o resto da torneirinha ali Para vazar Esse líquido aí Que já Passou da hora Turma, o que eu faço Nesses casos aqui, ó Eu solto lá em cima A A torneirinha lá, ó Boto uma mangueira E largo aqui dentro da bacia junto, ó Por que que acontece? Aí eu consigo drenar Os dois lados ao mesmo tempo Olha ali, ó Vocês estão vendo? Consigo drenar tanto o radiador Quanto o bloco do motor E agora a gente deixa aqui Vai correr O O fluido aqui, ó E vai ficar de boa Então Vamos deixar pingar Vamos deixar correr bem Enquanto isso A gente chegou aos amortecedores, ó Vamos abrir aqui Vamos botar um parzinho de cofato turbo gás aí Na nossa fielder, ó Vai ficar Lindo Olha ali Bacana mesmo Show, né? Então Vamos lá E aí a gente tem que botar tudo isso aqui no carro ainda Olha que óleo feio de câmbio, hein? Muito feio Faz o que? Não dá nada Vamos lá Deixar drenar ali E logo logo a gente termina essa manutenção aí Bom, como vocês estão vendo aqui em cima da bancada Já temos o eixo do lado esquerdo, né? A gente vai trocar a coifa Vamos botar uma coifa nova Só graxas, braçadeiras Tá aqui a triseta, né? Por que não nos trocar, ó? Toda ela tá com o colarinho já Rasgado, ó Daqui a um pouco já ia estourar isso aqui Entrar terra, água Vazar toda a graxa E ia dar um BO Do caramba aqui Então a gente já vai substituir essa coifa aqui Já de modo Não 100% corretivo Mas preventivo mesmo, né? Aqui no carro, ó Eu já sujei todo o chão de novo, cara Que loucura Tem que botar um tapete aqui Aqui no carro Retentor novo ali já no lugar Tá? Retentor aqui era o único que tava vazando E vai ficar de boa agora o nosso câmbio aí O outro eixo está aqui no chão Nenhuma coifa ruim Nenhuma folga, nada Então ele só vai voltar Foi só o retentor mesmo ali E lá de cá Essa tulipa não saiu De jeito nenhum Tá presa, agarrada Então eu não vou forçar Não quero quebrar nada Eu vou limpar ela no lugar mesmo Depois eu venho com a abraçadeira E aqui por cima tem um espaço Pra apertar a abraçadeira ali É... Vai dar trabalho Mas vai dar certo, né? Então agora é remontar aqui Quando tiver tudo montado lá Eu já mostro ele pra vocês Então pessoal Recolocamos o óleo do motor lá Aqui Entrou ali o Vavolini 1030 Que é o original do carro E agora vai entrar Um nanocondicionador de metais Deixa eu tirar aqui esse lacrezinho Ó, vamos lá então Eu gosto muito desse aqui Prefiro mais ele que o Militec Até porque ele é um a cada 30 mil quilômetros Na descrição aí do vídeo Tem um link do Mercado Livre Onde eu vendo Isso aqui Esse nanocondicionador de metais, tá? Se você quiser comprar Pode vir direto na oficina E retirar aqui Ou Se você é de longe Pode entrar na descrição do vídeo Tem um link do Mercado Livre E compra ele ali E agradeço bastante Que isso me ajuda Beleza, turma? Vamos lá então Agora Óleo do motor abastecido Vamos colocar o óleo do câmbio Fazer aquele processo de enxágue Drenar Fazer mais um enxágue Drenar E abastecer o óleo Definitivamente Beleza, turminha? O óleo que vai entrar no câmbio Dexon 6 Depois a gente vai trocar fluido de freio E vai trocar óleo da direção hidráulica E ainda vamos abastecer O nosso radiador Que está seco Fechou? Vamos lá então Vamos trabalhar Agora sim turma Vocês lembram aí A cor do óleo do câmbio Que saiu ó Agora vamos começar a colocar Tudo isso aí de óleo lá dentro Vamos lá Eu estou com um funilzinho aqui ó Extremamente limpo por dentro né Vamos lá ó Vamos botar o óleo do câmbio ó Olha que vermelhinho bonitinho que é E aí? Será que é necessário trocar o óleo do câmbio? Será que não é necessário? Diga aí nos comentários O que vocês acham? O pessoal disse que a troca correta É com a máquina Porque a máquina Vai trocar 100% do óleo Porque assim você faz errado Mas espera aí Na máquina Você expulsa o óleo velho Com o óleo novo Que é o mesmo sistema Que a gente faz aqui Só que aqui sai mais barato O pessoal é Conta umas piadas às vezes né Tem carros que só dá Para trocar com a máquina Realmente Mas esse modelo aqui De boa cara Você troca Com Decantação mesmo né Você bota ali o óleo novo Faz o carro funcionar Faz o óleo novo circular Por dentro E vai embora Vai ficar zero de novo Olha aí que coisa linda Aqui vai entrar Aqui vai entrar 3 litros agora A gente vai funcionar Esse carro E vai drenar o óleo Vai botar mais 3 litros Vai funcionar Vai drenar E vai completar o óleo de novo E pronto Vai sair zero Você já vê Você já vê que lá embaixo O cárter Filtro Já é tudo novo E Tudo limpo né Não tudo novo O filtro é novo E o cárter foi limpo Foi tirado toda aquela sujeira O imãzinho Foi limpado também Tirar as borras Tudo do imã E vai embora De boa É isso aí turma Vou ali Finalizar agora O processo aqui E a gente vai Prendendo o carro Ligar o carro E fazer ele funcionar Para trocar o óleo Das eletroválvulas Do conversor de torque De tudo Então pessoal Agora a gente vai fazer o seguinte O câmbio está em neutro Prezo no freio E dá partida Demorou a pegar Porque a gente trocou O filtro de combustível Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Drive Espera um pouquinho Segunda marcha E espera um pouco E reduzida Espera um pouco Volta de novo Volta de novo Neutro Ré Parque Empolgante Ré Neutro Drive Segunda marcha Reduzida Segunda marcha Segunda marcha Drive Neutro Ré Ré Neutro Ré Beleza A gente se liga o carro Vai lá Dreno o óleo Recoloca mais 3 litros de óleo E repete E repete isso aqui de novo Drena aquele óleo Completa o óleo do câmbio E está encerrado a troca Então vou fazer tudo isso aqui E depois Já que eu expliquei para vocês como é que faz Vocês façam aí também Eu vou fazer E vou encerrar o nosso processo aqui Olha aí turma Vocês viram que eu Eu fiz um enxague ali né Todo aquele procedimento de passar as marchas A gente colocou óleo novo no câmbio Vocês viram Está crescendo aqui Mas olha a cor do óleo que está saindo Beleza Então eu vou drenar esse óleo aqui de novo Depois a gente vai vir Vou botar mais óleo novo E vai fazer mais uma drenagem E a gente vai ver como é que vai sair O segundo enxague Esse é o primeiro Então é isso aí Óleo do câmbio tem que trocar também Lembra que entrou vermelhinho Olha a cor que está saindo Punk né Então pessoal Chegou a hora de a gente trocar o fluido de freio O cilindro já lavei Mas eu estou na correria E eu esqueço de mostrar algumas partes Mas eu vou tentar mostrar o máximo possível Então aqui eu boto essa Ferramenta de testar sistema de arrefecimento aqui ó Rosqueada em cima do reservatório Reservatório totalmente cheio Boto mais ou menos um bar de pressão Eu já sangrei a roda da frente aqui Já sangrei essa roda toda aqui E agora a gente vai para a roda de trás Eu não vou botar o tubinho Aqui para escorrer aqui Eu quero que vocês vejam como é que acontece Eu vou abrir aqui ó E automaticamente ele vai sangrando ó Aí a gente deixa aberto Vai controlando a pressão lá e o nível E deixa trocar todo o fluido Até começar a sair o fluido novo De coloração mais nova, limpa Ó vocês estão vendo ali Ó até corre pela chave ó Vem Olha que beleza Deixa correndo na maciezinha também Já serve né É isso aí então turma Vocês viram como é que eu faço aí Eu uso ferramenta de sangria De teste de pressão de sistema de arrefecimento Boa pra caramba pra isso Então turma Tá aqui ó Acabei de trocar todo o fluido de freio Ó Vamos posicionar aqui melhor Ó Reservatório Tá Vamos botar a lâmpada em cima Vocês podem ver aí como ficou bonito Fluido de freio novinho Bacana né Show de bola Deixa eu ver se eu consigo botar em outra posição aqui Olha aí A gente consegue ver bem direitinho O vermelho do fluido Dot 4 Show de bola né Agora deixa eu abrir essa minha lanterna aqui Vamos ligá-la aqui em cima E a gente vai fazer o seguinte Vamos abrir Puxar a vareta aqui ó Do óleo do câmbio Pronto Sequei aqui ó Tirei aqui Ó Varetinha seca Aqui E olha aí que bonito nível Vamos ver se a gente Põe ela aqui em cima Ó Ó Ó Ó Limpinho 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 Ó No nível exato Show de bola gente Show de bola É isso aí tem que ser Vou limpar aqui Que eu sujei aqui com um pingo de óleo Vamos botar a tampa aqui em cima Agora Aqui na frente é Nós vamos trocar o óleo da direção hidráulica Aquele reservatório eu vou tirar ele fora também Tá Esse aqui Lavar ele todo Recolocar aqui E drenar O sistema Antes de fazer isso Eu vou recolocar a capa As capas inferiores do motor Que é aquela capa ali E esta capa que está aqui E vocês podem ver que as Portas traseiras já estão abertas Porque A gente vai começar a trocar os amortecedores traseiros E pra isso A gente tem que desmontar o porta-mala inteiro Por quê? Olha aí Olha que saiu de peça do carro Porque os parafusos Ficam aqui embaixo Ali tem um parafuso Do amortecedor E aqui do outro lado Tem mais dois É Não é uma tarefa muito fácil não Porque Tem que desmontar muita coisa Esse aqui Eu vou evitar tirar Essa lateral aqui Eu não vou tirar Eu vou Erguer um pouquinho Com a chave Vou tirar os parafusos ali E depois lá embaixo Eu faço o resto Porque dá muito trabalho E mexe muito no carro Aqui já é tranquilo de mexer Essa parte aqui é bem tranquila De desmontar Mas as laterais Eu não quero Tá aí galera Agora a gente vai Botar esse reservatório Da direção hidráulica No lugar Foi tudo muito bem limpo Podem ver lá dentro Tá aqui 100% dos cantinhos Difícil de gente tirar São anos e anos de sujeira Aí impregnados Vamos botar lá E vai entrar com um Total quartos Isso aí Para a direção hidráulica Olha o tanto de tampas De óleo aí Tanto de óleo Que foi nesse carro Câmbio automático Motor Tudo É punk O nosso nano aqui Deve ter umas gotinhas ali Vou botar na direção hidráulica também Já Ajuda bastante A tampa aqui Foi bem limpinha Instala lá E vou fazer a troca do óleo agora Olha aí Reservatório bonita A gente bota a lâmpada A gente consegue ver a cor vermelhinha Bonita do óleo Da direção hidráulica E no lugar Show de bola E aqui em cima da mesa Total quartos Quase 2 litros Ficou bem pouquinho Uns 300ml Sobrou aqui De fazer os enxagos Show de bola Então Aqui a gente pode pegar a tampa E já voltar com ela para o lugar Que já está no nível E pronto Sistema já pronto Show de bola Vamos partir para a próxima etapa E está dando trabalho Vamos lá turma Amorcedor traseiro fora Está aqui a mola comprimida O amorcedor está aqui Vamos enfiar ele para baixo Estou indo com a mão só Sem fazer muita força Ele está encolhendo E vamos ver se ele volta Não Não volta Tá Agora vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se eu posiciono A câmera aqui Deixa eu ver ali Se ela pega ali Aqui ó Beleza Aí vocês vão ver Agora eu vou cortar aqui a cinta Olha aí Aí sim Amorcedor com ação Deixa eu empurrar aqui Empurra aqui esse amorcedor E daí Nossa Olha aí De novo Nossa Tem que fazer força demais Nossa E aí turma Vocês viram aí Acho que deu para perceber né O quanto o amorcedor Tava cansado aí Vamos montar ele aqui E assim que a gente for botar no lugar A gente chama vocês ó Cofap Turbo Gas Tá aí gente Ó Três parafusos né Um é por baixo Os dois são por cima A outra ponta pega aqui ó E parafusa O problema todo É chegar naqueles parafusos internos Que aí eu mostrei para vocês né A gente desmonta tudo isso aqui do carro Para chegar lá dentro do porta-mala Para conseguir chegar neles O amorcedor está aqui ó Está montado já Agora eu vou parafusar aqui Vou desmontar e fazer o outro A gente vai baixar o carro E finalmente Ele está pronto né Não pronto ainda não A gente vai botar o aditivo no radiador Primeiro eu vou botar lá na porta Para terminar de fazer o último enxágue Aí assim a gente vai botar o aditivo no radiador Pronto Está aqui turma Mais um amorcedor né Vamos ver se esse aqui também Está cansado assim Esse aqui está um pouquinho mais duro Ele tem um pouquinho a coisa mais de ação Baixamos ele E Fim O motinho varulhento Bem nevezinho ele subiu um pouquinho E não subiu mais É simplesmente esse aqui não Também está Fim da vida Vamos subir com ele com a mão Vamos ver E ele fica Não tem jeito Mais um amorcedor que vai para o lixo Botar aqui no chão Esse aqui também vai para o lixo Tem que fazer A gente vai abrir esse aqui também Vamos ver agora Olha aí Pronto O amorcedor novo é outra coisa né Turma Vamos ver aqui Eita Caçando Vamos lá Baixar aqui Pronto Soltei Olha aí É assim que tem que ser É assim que tem que ser Bom Eu vou montar ele aqui Vou botar o carro no chão E daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais Aqui Agora no freio traseiro Aqui gente Temos esses pininhos assim ó Vocês estão vendo aí Tem uma borrachinha Essa aqui eu já coloquei Agora a gente vai lubrificar aqui Para tirar a folga né E essa borrachinha aqui Eu vou colocar lá do outro lado Que também está agasta Nesse outro pino aqui Não tem ó Então aqui é só lubrificação ó E aqui ele está firme E aqui ele estava todo solto Aqui todo caindo né Então eu vou fazer isso Aí vai tirar essa batida aqui Que era só a borrachinha Normalmente o cara bota uma graxa Que ela não é apropriada Daí o que acontece A graxa dissolve essa borracha E ele acaba se arrebentando todo ali né Então é isso aí Agora vamos lá para o outro lado Vou botar essa borrachinha aqui Lá do outro lado E vai ficar de boa Vamos gravar o porta-mala Aqui da Spilder Olha aí como é que ele ficou ó Tudo montado Tudo nos seus devidos lugares aí Com a caixinha do nosso proprietário Está aí no lugar Agora sim ó Ficou show de bola Amorcedor nos lugares Rodas receberam 12 quilos de torque Todas as quatro rodas apertadas Motor aqui pronto O que nós vamos fazer agora Eu vou dar uma manobrada Eu vou limpar a oficina Que ela está muito suja né Sábado à noite O que a gente faz Termina a Filder E lava a oficina Vamos dar uma limpada aqui A gente vai adicionar lá na porta Dois litros desse aditivo da Paraflu Olha o que sobrou de Tubos de óleo aqui Do barril né Foi muito óleo Entre motor e câmbio aí do carro E um nano condicionador de metais Para quem não sabe aí O nano está à venda lá no Mercado Livre O link para a compra está aqui na descrição do vídeo Você pode acessar aqui pelo link E comprar um nano diretamente da Climb Motors Agora a nossa Filder já está funcionando Já saiu do estaleiro O funcionamento dela é redondo Vamos conferir os serviços feitos Vamos pegar aqui ó Olha ali ó Vamos ver aqui Nossa está difícil de pegar hein Tá pronto ó Fluido Direção hidráulica trocado Fluido Do radiador né Trocado Aqui eu deixei acima do máximo Porque eu sei que fica uma bolha lá dentro do sistema E depois que ela desligar Essa água que é sugada para dentro do radiador E pode normalizar E o que normalizar amanhã de manhã Eu já normalizo Então vamos lá para o próximo E aqui também Vamos ver ó Fluido Do freio também Substituído Fluido do câmbio substituído Óleo do motor substituído Filtro de óleo do motor substituído Filtro de combustível substituído Amortecedores traseiros substituídos Borrachas dos pinos de pinça traseiro substituídos Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa aqui Filtro do câmbio substituído Óleo do câmbio totalmente substituído Eletroválvulas limpas Vamos ver o que mais que eu fiz aqui Que agora eu não estou lembrando mais Caramba cara Foi coisa pra cacete cara Bom Eu fiz mais coisa aqui Vocês devem lembrar aí no vídeo Eu agora não lembro mais Já estou dois dias e meio trabalhando nesse carro aqui né Então Flushing de motor foi feito também O que mais que eu fiz nesse carro que eu não lembro Mas eu vou lembrar depois da relação E é o que a gente vai dizer Porque amanhã de manhã a gente vai dar uma volta com esse carro Pegou mais coisa Ah fiz lubrificação no motor de partida Eu não lembro se eu filmei isso Atirei e lubrifiquei Que ele estava dando uma escapada ali né Parou Não fez mais Vamos ver agora Nos próximos dias Como é que ele se comporta né É Eu acho que eu fiz mais coisa Agora eu não estou lembrando Foi coisa demais Bom Ali fora Temos mais um Honda Civic Que Fizeram um negócio nele ali Na parte elétrica Então a gente vai mostrar ali Próximos vídeos aí Deixa eu lembrar o que nós temos mais aqui Acho que é isso E a oficina Que agora está vazia né Vazia 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 Sábado à noite Agora eu terminei a Fielder aqui Agora eu vou lavar o Sina Tirar todos os lixos Que está precisando né turma Olha que espaço bacana aí né Cabe um Dois Três Quatro carros aqui Fácil É isso aí Então Até amanhã na nossa volta ainda Vamos dar uma volta Quando ela ver como é que ela ficou E é isso aí galera Vamos dar uma volta com o nosso Fielder Né Vamos dar uma partida nela Primeira partida da manhã Carro álcool Pegou muito bem Aceleração sempre fica mais alta Porque o carro tem que Esquentar né É normal dos Toyotas Cara É um carro 184 mil quilômetros E está assim ó Íntegro Perfeito Olha esse banco 184 mil quilômetros O carro é lindo por dentro É domingo de manhã E por isso que eu estou De trajes Mais A vontade tá Vocês não vão comentar Bebaixar aí pra mim Por favor Deixa eu baixar esse volume aqui Porque eu não quero Vamos lá Vamos pra nossa volta de teste Ó a câmera de ré ali Esse carro é show Ó a oficina ali Muito bacana A gente vai fazer o seguinte Ó o carro já sai O câmbio ficou muito bom Depois da troca de óleo Ficou uma troca mais precisa Uma troca mais rápida A traseira ficou justa Não tem mais aquele baiolho seco Da batida de amortecedor Cara é um amortecedor novo Ele dá uma vida pro carro Ó O carro ficou muito justo pra andar Não tem mais aquele batida de pinça de freio Vou dar uma voltinha até ali em cima Ó a oficina Aqui tem um campo de futebol Que o pessoal joga bola aqui É muito legal Todo domingo Todo sábado aqui O pessoal se reúne aqui E faz O seu joguinho O campo ficou perfeito Vamos acelerar um pouquinho Freio bom Esse aqui é o meu percurso de teste Na primeira oficina Que tem buracos aqui E tem buracos lá do outro lado E eu consigo ter uma reta Que é uma estrada muito morta Que a minha oficina É uma estrada morta Uma estrada vazia Onde eu posso testar os carros Com segurança Sem risco de tomar multa Sem risco de bater em ninguém Sem risco de atropelar alguém Dá pra fazer um teste bacana Show O câmbio ficou muito bom O câmbio ficou muito bom A suspensão ficou boa O freio ficou bom Não ficou batendo O motor tá gostoso de andar Aqui quando eu subia Nesse degrau da oficina Aqui ó Deixa eu soltar ela de novo Ó Eu sentia uma batida muito forte Na suspensão traseira O carro desce macio Agora a gente vai subir A gente tá aqui na oficina A gente vai subir a carro traseira Ela subiu de seco No meio fio E cara Ficou boa pra caramba Então agora é só botar os pneus E o carro vai estar pronto Pra pegar a estrada que quiser Esse carro ficou show de bola Então turma Se vocês gostaram desse vídeo Por favor se inscrevam no canal Deixem seu like Tire suas luzes nos comentários Aqui na descrição do vídeo Então tá nosso e-mail Telefone Telefone não Tá nosso e-mail Tá nosso endereço Você pode entrar em contato Conosco aí né Procure a Klein Motors No Google Você vai encontrar o endereço E vai ter aquela rota Pelo Google também Na descrição Na descrição ele também tem um link Do Mercado Livre Se você quiser adquirir Algum produto nosso aí Indica esse vídeo aí Pra um amigo Compartilha nas suas redes sociais Ajuda a crescer aí o canal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo